O corpo foi encontrado por trabalhadores da coleta de lixo em Manaus As partes do corpo estavam em um saco que rasgou ao ser recolhido As partes podem ser de um corpo do sexo masculino A vítima usava uma tornozeleira eletrônica e possuía tatuagens que podem ajudar na investigação Eu acredito que a Delegacia de Homicídios e Sequestros está já trabalhando nesse sentido com o objetivo de encontrar mais partes em relação ao corpo Com certeza ao longo do dia ou dos dias devem aparecer os outros membros do aduzido corpo Os membros do corpo serão encaminhados para o Instituto Médio Legal para exame de necropsia O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros E nós temos a possibilidade de verificar de quem se trata a vítima por intermédio do aparelho Para ver se realmente se trata daquela vítima O saco foi retirado de um beco na região do centro Ainda não há suspeitos ou a causa do crime A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros deve investigar o caso O Instituto Médico Legal foi acionado e fez a remoção do corpo da vítima O Instituto Médico Legal para exame de necropsia de homicídios e se encontrou o corpo da vítima